Tem dias que eu acordo pensando em você Em fração de seguro eu vejo o mundo desavado E aí que cai a ficha que eu não vou te ver Será que esse vazio o dia vai me abandonar Tem gente que tem cheiro de rosa de aveira Tem o perfume doce de toda manhã Você tem tudo, você tem muito Quanto mais um dia eu sonhei pra ver Tem a pureza de um asquerou ver Eu trocaria tudo pra te ter a querer Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua Em tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Mano que você quiser Tem gente que tem cheiro de rosa de aveira Tem o perfume doce de toda manhã Você tem tudo, você tem muito Muito mais que dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um ajo que eu ouvi Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua Em tudo que você quiser E se você quiser De nome o sobrenome Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua Em tudo que você quiser E se você quiser De nome o sobrenome Eu troco meu destino pra te dar a lua Eu troco meu destino pra te dar a lua Eu troco meu destino pra te dar a lua